Entre janeiro e julho, 978 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Segundo o DETRAN, 326 ocorrências foram registradas em rodovias estaduais e 286 em trechos federais. Acidentes e mortes. A BR-116 de Vacaria Jaguarão é a campeã em vítimas fatais nas rodovias gaúchas. Os dados do DETRAN registraram 53 mortes, de janeiro a julho deste ano. Na verdade, eu acho que as pessoas estão precisando mais dar valor à própria vida e à vida dos outros. Essa que é a grande verdade. Na situação atual do nosso país, as pessoas não estão nem aí para nada. Eu já socorri três acidentes aqui. O hotel funciona 24 horas, então você está a par disso. Hoje eu liguei para a polícia rodoviária. Hoje, hoje de manhã eu liguei. Tinha uma pessoa caminhando pela pista de dentro e jogando objetos nos carros para ver que era uma pessoa que estava fora de si. Tem uma atenção dobrada. Não pode ficar muito desatento aí, senão é bem complicado a BR. Além dos fatores comportamentais dos motoristas, o próprio conflito urbano, com grande movimentação de pedestres, veículos individuais, coletivos e de carga, é motivo para tantos acidentes nas estradas em geral. Entre as dez rodovias mais perigosas, com mais vítimas fatais neste levantamento, seis são BRs. Porém, considerando todas as 978 mortes registradas, o maior número está em rodovias estaduais. Outros dados indicam que 33% dos acidentes com mortes ocorreram à noite, principalmente nos finais de semana. 80% dos óbitos foram de homens, na maior parte entre 25 e 29 anos. 21% das vítimas dirigiam motos e 34% automóveis. Os levantamentos servem de base para os planos de ação do DETRAN, que são pensados por rodovia. Passa pela educação, também pela saturação dos locais, com aqueles públicos específicos dos trabalhadores, das pessoas, dos pedestres que circulam por ali, mas também ações de controle efetivo da redução da velocidade, com controle de radares e atuação específica naqueles pontos saturados.